A gente fala sobre o trânsito porque nós entramos no mês de maio, né? Hoje é dia 2 de maio e nós estamos no Maio Amarelo, que terá como tema neste ano, no trânsito, escolha a vida. O Maio Amarelo será um mês com várias ações de conscientização no trânsito, que neste ano, gente, aqui em Três Lagoas já matou 5 pessoas. No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou 329 incidentes de trânsito. Deste, 185 com vítimas e 5 mortes. Apesar de não apresentar os dados em relação ao mesmo período do ano passado, a Polícia Militar diz que o número de acidentes registrados em Três Lagoas neste ano aumentou se comparado ao mesmo período de 2022. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, isso é reflexo da quantidade de veículos circulando nas ruas e avenidas da cidade. O trânsito está aumentando muito, tá, Ana? A gente percebe o movimento na rua, parece que aumentou muito este ano, não sei se ele estava meio acanhado por causa da pandemia, alguma coisa, mas parece que as ruas estão sempre cheias, muito carro andando, muita moto, então tem aumentado bastante o nosso fluxo na cidade. E nós estamos tentando correr atrás para evitar acidentes e sinistros. E para conscientizar os condutores sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito, a diretoria de trânsito prepara para este mês várias ações educativas, como explica a diretora em Educação no Trânsito, Carol Feliciano. O Maio Amarelo é uma campanha internacional, na verdade, que veio lá desde 2011, né, foi numa reunião da ONU que eles descobriram que, infelizmente, se morre muito mais de acidente de trânsito do que de próprias guerras e outras circunstâncias também. Então, a partir desse movimento que teve lá na ONU, né, lá em 2011, que eles descobriram isso e foi no mês de maio essa reunião que aconteceu. Então, por isso que vem se tratando o nosso país, ainda mais Três Lagoas também, que tem grandes índices de acidente ainda, infelizmente, por causa do excesso de velocidade e da imprudência em perícia de muitos motociclistas e condutores em geral. A gente está investindo mais ações nesse mês de maio, com a participação também do GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito. Nós temos diversas entidades daqui da cidade que vão trabalhar em prol do trânsito mais seguro e nós vamos intensificar as ações educativas de trânsito durante esse mês de maio. Segundo a chefe em Educação no Trânsito, ainda é alto o número de irregularidades registradas no trânsito de Três Lagoas. Bom, aqui na nossa cidade, infelizmente, ainda é grande os índices de infração acometida. Eu falo assim para todo mundo quando a gente vai dar palestra, observa, para um pouquinho ali na rua, na frente da sua residência, na frente do seu serviço, observa quantas pessoas passam ali na frente sem utilizar o cinto de segurança, falando o telefone celular e conduzindo. Isso também é prejudicial. Além de ser uma infração de trânsito, pode causar um acidente, pode ser um acidente grave. E só quem já sofreu um acidente de trânsito sabe, né, dessa importância de se fazer o certo porque é certo. Não é apenas porque vai ter um policial militar, porque vai ter um agente ali para te notificar, e sim por causa do respeito à vida. E o Maio Arelo ainda vem nesse ano com o slogan, no trânsito, respeite a vida. Então, cada um tem que respeitar a vida sua e a do próximo também. A gente pede com que essas campanhas, a gente quer orientar o maior número de pessoas possível da melhor forma possível. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda acometem as infrações e precisam sim ser notificadas, porque, infelizmente, ainda tem gente que só aprende quando mete no bolso, quando tem infração, quando chega a multa. Mas a gente queria realmente que o pessoal entendesse e fizesse parte desse multirão em prol de um trânsito mais seguro, não só para a nossa cidade, né, porque a gente faz divisa com o estado de São Paulo, muitas pessoas utilizam nossas cidades apenas como caminho, né, a maioria do pessoal também gosta de viajar. Então, se você respeita lá fora, vamos respeitar aqui na nossa cidade também e fazer Translagoas muito mais segura. Nos últimos anos, a prefeitura tem investido no sistema viário de Três Lagoas. Várias mudanças aconteceram no trânsito da cidade e, de acordo com o diretor do departamento de trânsito, a cidade é bem sinalizada e os acidentes que ocorrem são registrados, muitos deles, por imprudência. Ana, a gente tem tentado sinalizar a cidade toda, né, a nossa malha viária, vamos chamar assim, tem crescido muito, o prefeito Angelo Guerreiro, o secretário Osmar, tem pavimentado boa parte da cidade. A gente sabe que o Três Lagoas, há um tempo atrás, era cidade que tinha muito mais rua de terra do que de asfalto. Hoje é totalmente ao contrário, grande parte da cidade é pavimentada e a gente tem sinalizado todos os locais da medida do possível. Mas, como eu disse, a cidade está crescendo muito, nós estamos constantemente aí adquirindo tintas, placas, para ver se a gente consegue atender tudo. Agora, no começo do mês de abril, houve uma nova licitação para tinta, compramos praticamente mais mil baldes de tinta para atender esse ano, tá? É uma quantidade grande de tinta. Já emitimos a F, deve estar chegando aí essa tinta mais uma, duas semanas e o serviço não para.